Boas pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Meus amigos, hoje vamos até às ruínas romanas de Conímbrica, no distrito de Coimbra. Espero que gostam, vou-vos deixar com estas lindas vistas das ruínas, muito porreira. Meus amigos, não se esqueçam, se gostam do canal, se gostam dos vídeos, deem um like, subscrevam o canal e partilhem. Dá muito, ajuda muito e não custa nada. Muito obrigado meus amigos, até breve. Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.